Música nova Aquela mensagem que viu no meu celular Era de uma amiga, você tem que acreditar no que eu falar Meu coração tá na sua comanda Porque saiu de casa sem menos avisar Nem pensou na gente, no amor que eu ainda tinha pra dar Ai, ai, ai amor, me liga por favor Manda uma mensagem e vai, acredita mais em mim Acredita mais em mim Ai, ai, ai amor, me liga por favor Manda uma mensagem e vai, acredita mais em mim Acredita mais em mim Composição Samuel Costa Aquela mensagem que viu no meu celular Era de uma amiga, você tem que acreditar no que eu falar Meu coração tá na sua comanda Porque saiu de casa sem menos avisar Nem pensou na gente, no amor que eu ainda tinha pra dar Ai, ai, ai amor, me liga por favor Manda uma mensagem e vai, acredita mais em mim Acredita mais em mim Ai, ai, ai amor, me liga por favor Manda uma mensagem e vai, acredita mais em mim Acredita mais em mim Ai, 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 ai amor, me liga por favor Ai, ai, ai amor, me liga por favor Manda uma mensagem e vai, acredita mais em mim Acredita mais em mim Ai, 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 amor